Também devem saber que a gente tem pedido aos atores para eles fazerem reportagens para o Altas Horas, direto lá do Pantanal. E hoje é a Dira Paz. Vamos lá, por favor. Oi, Serginho. Oi, família Altas Horas. Eu estou aqui na cozinha da Filó, já de Filó, mas, na verdade, eu quero mostrar para vocês hoje um pouquinho do nosso dia a dia das gravações lá no Pantanal. Imagens lindas daquele lugar exuberante, daquele bioma único. Espero que vocês gostem. Vamos lá? Contira! Aqui é a frente da Fazenda Primavera e aqui é a nossa pista de pouso. Eu já estou ali esperando para ir para o set. Esse Pantanal de meu Deus. Olha, mais gente aqui. Vai cheio esse avião, hein, gente? Estou devendo as tuas horas. Desculpa, gente. Serginho! Preparando o voo para decolagem. Bom dia, pessoal! Bom dia, pessoal! Aqui é a maçalinha. Isso aqui daí não está cheia, né? Bom dia, Jira! Bom dia, Jira! Olha aqui o nosso camarimzinho. Olha a mágica. Serginho, o clima das gravações sempre foi muito especial. Assim, os bastidores, realmente, a gente pôde ter tempo de se conhecer melhor, de criar intimidade, se divertir e juntos, assim, fazer com que essa trama e essa intimidade cênica pudesse atravessar a tela. Olha as meninas aqui da Fazenda Rio Negro preparando o nosso almoço. Dêem oi para o Serginho, em altas horas. Gente, muita coisa gostosa aqui, mas eu não vou mostrar muito. Saladas, carnes. Essa aqui é bem legal. Olha aquele lá também. Não, eu estou falando da beleza, essa beleza aqui, ó. Olha que é bem natural. Essa beleza aqui, ó. Estou falando dessa beleza. Desculpa, hein, gente? Isso aqui é a beleza. Vamos entrar agora na parte de dentro da Fazenda Rio Negro, onde vocês podem ver é uma reprodução da fazenda que vocês acabaram de ver do lado de fora. Olha que lindo esse cenário. Essa fazenda onde aconteceu o primeiro Pantanal e agora a gente tem a parte da frente e aqui no estúdio a parte de dentro. Eu amo esse cenário porque é o cenário que eu mais gravo, um cenário tão realista que faz a gente pensar que a gente está mesmo na Fazenda Rio Negro. Agora, gente, a gente está chegando no lugar mais aconchegante da casa, mais gostosinho, que é a cozinha da Filó. Esse lugar lindo onde a gente faz tantas cenas, que parece tão real. E eu sei que aqui é um lugar onde tudo vai acontecer, muito mais coisa ainda. É na mesa, né, que a gente reúne as pessoas. Gente, eu espero que vocês tenham gostado de ver um pouquinho desse Pantanal aqui dos estúdios misturado com esse Pantanal de verdade, onde a gente foi tão feliz. Então, eu quero te agradecer o carinho, a sua plateia sempre nos acompanhando, nos aplaudindo. E eu espero estar com vocês aí em breve, tá? Um grande beijo. Serginho, você mora no meu coração, né? Um beijo, gente, da Dira e da Filó.